Música Alô, você Que me tira do céu e conhece os mistérios da minha paixão Alô, você Que está em minha vida em cada batida do meu coração Alô, você Mulher apaixonada que alucinada espera por mim Alô, meu Deus Prepare bem o nosso mim Arrume tudo direitinho Que hoje vou chegar a fim Estou morrendo de bondade de abraçar seu corpo E juro que não vejo a hora de te acariciar Fugindo da infelicidade vou ao seu encontro Pra gente matar a saudade que quer nos matar Alô, você Que atende o telefone E tremendo responde a voz de quem ama Alô, você Que me ouviu agora Suspira e rola sozinha na cama Alô, você Que calente amor Implora meu calor com ternura sem fim Alô, meu Deus Alô, meu Deus Prepare bem o nosso mim Arrume tudo direitinho E hoje vou chegar a fim Estou morrendo de bondade de abraçar seu corpo Alô, meu Deus E juro que não vejo a hora de te acariciar Corrindo da infelicidade vou ao seu encontro A gente matar a saudade que quer nos matar Alô, meu Deus 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 Alô, meu Deus